Pessoal, o Carlos da minha viagem de hoje especial também Tanto continuidade Hoje, de ovos de Páscoa Que hoje é Páscoa, neste domingo Dia de Páscoa Dia 9 de abril de 2023 Hoje É o que mais esperava Mais ovos de Páscoa Mas tá tudo molhado, claro que tem chuva Hoje O que eu mais surpreendi O incrível Hulk Mas Essa que não foi minha Quem ganhou essa surpresa foi a minha professora Eu não vou descobrir o nome dela Hoje eu tô tentando abrir Vamos ver como é que eu abro É uma outra coisa Não consigo nem abrir Vou pegar um canto aqui É boa demais Abrir um novo desse Nossa senhora Eu não sei se amanhã eu Eu sou O tempo é que eu abro Só um minuto aí A surpresa que eu peguei É Vem com um ovo E um copo Vem Nossa, isso vai cair tudo Vem com um ovo E Vem com um copo Com a nossa criança O incrível Hulk E aqui dentro Ele vem com um Kinder Ovo E um copo da Marvel Avengers Vamos ver como é que eu abro isso aqui O Kid Oro É um delicioso chocolate o dente Não sei se eu abro muito Vamos ver como é que eu abro Mas antes Vamos ver como é que eu abro isso aqui E se eu não faço Ora, ora, que hora Olha isso os dois Deixa eu partir um pedaço aqui Vamos ver como é que eu abro Eu não sei se é um ovo Deixa eu ver Ele tem um panflete aqui Mas Não sei qual é que eu abro Deixa eu ver Bom Muito bom Caramba Que espetáculo Gente Vamos ver O que tem aqui dentro Nossa, o carrinho quebrou Tem um panflete aqui Sorte que Não sei se Se eu dou um jeito nisso Vamos ver É pneu Nossa É uma Isso aqui Como ajuda Para montar Um carrinho Gente Dá a impressão Que eu não sei O que que é Nossa Vamos ver como é que eu Monto isso aqui Gente Esse foi o meu Vídeo de Páscoa De vocês Espero que vocês tenham gostado E Feliz Páscoa Agora Está na hora De pegar a boca E queimar a boca Tchau